É só mandar uma mensagem no WhatsApp 719-9418-1033 E nós vamos fazer uma cotação personalizada pra você Você sonha e nós realizamos, tá? Fazendo as vezes de lateral, esse é o Pablo, toque do Dinê de cabeça! Passa! Gol! Pode comemorar, torcedor do Leão! Agora vem o Luiz Henrique, a resposta imediata do Tubarão Jogada individual, Luiz Henrique faz o passe A Denilson! Gol! Os caras preparados aí pra cobrança Vamos ver, a parada é pelo alto, é no desvio! Gol! Gol!